Agradecer as direções aí do time da Ponte Seca, parabenizar pelo campeonato, várias pessoas envolvidas aí, Levita Vinicius, o Elinho, tô vendo algumas pessoas daqui de cima aqui, Miroel, o time do Beira Rio, o Valmir, fizeram um trabalho maravilhoso, o time da Beira Rio lá no fundo de azul, o time de laranja aqui, e é isso, um videozinho curto, rápido, é, viemos aqui, transmitimos jogos, só vocês acompanhar lá no nosso Facebook, Jonas Marteleto JCM, também a gente vai estar deixando na descrição aqui o link do vídeo, tá ok? Obrigado a todos aí, por vocês aí, pela confiança no nosso trabalho, várias pessoas aí falando que iriam compartilhar, porque foi algo em cima da hora, a gente não tinha programado nada, mas é isso, mais uma Copa Série D, ó, e a partir de terça-feira, já vamos ter resposta da situação da Copa Série C, hein? Vai ter mais movimentações nesse campo aqui, não sei aonde vai ser os jogos, mas a gente vai ter mais, eu vi o Magno já ali, mandar um abraço pro Magno do Bar, e é isso, abraço a todos, encerrando aqui, e tentar conversar com algum jogador ali embaixo agora ali, alguma pessoa ligada pela direção. E é isso, amigos, mais uma final da Série D, parabenizando a todos. Fazendo a obra da construção do muro na Freixeiras, mandar um abraço aí pro senhor Ineu, senhor Ineu, às vezes abriu as portas que nós gravamos ali o clube de Freixeiras, é um clube de Freixeiras no nosso canal, hein? Freixeiras é muito colada a Peribé, então sempre que tem campeonato a Peribé, eles colocam alguns jogos aqui no campo de Freixeiras. E senhor Ineu é um guerreiro, né? Falar do senhor Ineu, eu vou ficar aqui até amanhã. E é isso, pessoal, abraço, fiquem todos com Deus. Eu não tenho como gritar eles aqui, ó, Vinícius, Cleito ali, tudo tirando foto, sorria que você está sendo filmado, eu vou passar o vídeo tudo pra eles depois. Eu preciso gravar um vídeo maior, né, pessoal, pra mostrar um pouco da festa aqui, né? Olha lá, a festa. A festa. Tentar descer lá um pouco, lá embaixo, lá. Pessoal da Poeta Cerco fazendo a festa danada. Gente, eu tenho amigos nos dois times. Então, é, a gente fica feliz pra um lado, meio chateado por outro, mas... Um ia vencer, nós brincando lá um com o outro lá, a brincadeira deles lá, ó. Ó. Tentar descer lá embaixo, rapidinho. Aí, ó, aproveitando a oportunidade, mostrar um pouquinho de Freixeiras pra vocês. Isso aqui é a rua por trás do campo, pessoal. Aí, ó. Aproveitando a oportunidade, mostrar um pouquinho de Freixeiras, mostrar a frente do campo ali. E aquela hora eu falei, o quê? Vou descer lá embaixo, né? Eu queria saber se tem como descer pra cima. Aproveitando a oportunidade, mostrando um pouquinho de Freixeiras pra vocês, hein? Essa é a igrejinha que tem aqui na localidade. Isso aqui é a pracinha. E depois eu vou lá pro campo mostrar o pessoal lá. Só pra aproveitar a oportunidade e filmar rapidinho aqui. Eu falei ali em cima agora há pouco, né? Estádio Misael Peixoto, né? Então, é Misael Peixoto Rosa. Aí, aquele rosa ali fica meio escondido, né? Por causa daquele detalhe ali da... Da entrada do campo, ó. Tem um som alto pra lá. Então, eu vou estar colocando esse vídeo no YouTube. O YouTube fica implicando aí com direitos autorais. E a gente estava ali em cima ali, ó. A gente estava ali em cima ali, ó. Vamos entrar dentro do campo agora lá, ó. O gol da Ponte Seca, pessoal. Saiu ali. Teve um escanteio aqui. Aí, se eu não estiver enganado, o escanteio saiu pra cá. E após uma falta, o escanteio, vocês vão conferir no vídeo que eu vou deixar aí. Saiu o gol. É... Sou amigão do Josias. Josias vai... Se o Josias vê esse jogo, ele vai me entender. Parabenizar o Josias. Eu não posso falar que foi uma falha. Eu tenho que rever o lance várias vezes. O lance é muito rápido. E muitas das vezes, o goleiro, ele se posiciona abrindo as pernas. E muitas das vezes, a bola vem e não dá tempo de fechar. E a pessoa toma o gol. E é isso. Encerrando o vídeo aqui. Mostrar um pouquinho da festa. Está tendo um fundo aí, musical aí. O YouTube, ele implica muito essas questões de... Direitos autorais. Está tendo a obra aqui no muro do Flecheiras aqui. O estádio do Flecheiras. Estádio Misael Peixoto Rosa. As crianças fazendo a festa. E os clubes que chegaram na final estão fazendo festa. Porque todos os dois têm que comemorar. Então, isso aqui é um vídeo mais detalhado aí. Cobrindo, mostrando a Série D. Um campeonato muito importante aqui. Que tem na região. E é isso. Conseguimos espaço aí com o nosso amigo Ney. Parabenizar o Ney. E conseguimos estar fazendo ali uma parte do jogo ali. Nessa... Nesse prédio aí. Abraço a todos aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. E tamo junto. O canal Jonas Marteleto cobrindo mais um campeonato de futebol. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nos Instagram tá aí. E acompanhem que nós estamos fazendo transmissão da Supercopa Noroeste. Amanhã nós devemos aí fazer algum jogo. Mais tarde eu vou estar sabendo aí das respostas. E se tiver tudo fechado, a gente começa a divulgação hoje. E a gente vai ter tudo fechado. E aí E aí E aí